Oi pessoal, eu sou René Ibo Gonçalves do Centro Gaspar Garcia Direitos Humanos de São Paulo e gostaria de convidar todos a participarem do Fórum Mundial de Direitos Humanos que acontecerá em Brasília de 10 a 13 de dezembro. Contamos com todos lá para discutir a questão dos direitos e a luta dos direitos humanos do nosso país. Um abraço e até lá. Legenda Adriana Zanotto